Em 2020, a Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais será online. Os trabalhos de gravação já começaram. As mesas de debates de temas relevantes, sejam os voltados para a educação, saúde e até mesmo jornalismo, já estão sendo realizadas. Numa das mesas que será exibida dentro do seminário Saberes dos Cocais, será abordado o tema O Jornalismo como um Meio Determinante na Prevenção à Pandemia. O seminário Saberes dos Cocais vai receber nomes como Elbio Carvalho, jornalista da TV Mirante, e o professor e comunicador Carlos Jorge. Hoje, nós profissionais de comunicação temos a responsabilidade social extremamente profunda e de um grau altíssimo para levarmos informação para a sociedade, para as cidades, para a nossa comunidade, mas que essa informação seja de qualidade. A pandemia é uma realidade no Brasil. Os meios de comunicação precisam cumprir a sua função social, informar a sociedade sobre essa pandemia, sobre essa situação, como estão os leitos de hospitais, como estão as equipes médicas atuando. E a gente poder contribuir, isso aí é extremamente importante e isso me faz feliz. Este ano, o tema da Flict será garantir os direitos da criança e do adolescente. A Flict 2020 acontece entre os dias 9 e 11 de dezembro. Neste período, tanto os trabalhos das escolas quanto os seminários serão apresentados em uma página na internet, muito diferente da feira de 2019, onde a interação entre crianças, adolescentes e adultos foi a marca, onde se promoveu o congraçamento de todos. Estou hoje aqui nesse momento para convidar a todos vocês a participar da feira de literatura, cultura e turismo da região dos rocais. A Flict, esse ano ela será diferente, será online e a Flict acontecerá nos dias 9, 10 e 11, agora de dezembro, online. O protagonismo, o infanto-juvenil de nossas crianças, o protagonismo dessas pessoas, os nossos professores, gestores e todo o pessoal que se une a Flict, mais uma vez, vai dar um show para todos nós.